Esse ano, Feliz Ano Novo, Brasil! Feliz Ano Novo! Não, não vai, não vai, não vai! Como é que foi isso, bebeão? Ai, amiga, foi tudo, né? Tô aqui no clima, meio acambaleando, assim, lembrando das coisas, né, mulher? Tá lembrando de tudo. De tudo. Encontrei três ex, meu. Se eu não lembro, eu não fiz, viu? Encontrei três ex, meu, na mesma festa. Sério? Foi fugindo os três, assim. Como é que você fazia? Eu olhava um de longe, assim, 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 ó, já ia, já baixava tudo, né? Já botava o cabelo, assim, já ia de ladinho. Olha, eu comecei o ano com a meta, entendeu? Qual é a sua meta? Se eu estiver com raiva de alguém, essa raiva já passou. Melhor coisa, você orar por quem te faz mal, mulher. Não é verdade? É isso aí. Por exemplo, assim, se eu tô devendo a uma pessoa, essa dívida já tá paga. Tá entendendo? Aí não, gatinha. A dívida já tá paga, eu não pago mais. Aí não, viu? Minha filha passou. Não. Se a dívida já estaria 31, hoje é 2, passou, pagou, pagou. Tá valendo mais? Tô errada, amiga. E se a tambaú, ó, o CRH escuta e fala, ah, não vou pagar também, não. Não, amor. Aqui não atrasa não, meu amor. Aqui não atrasa não. Aqui é direitinho. O ano dela começou bom demais. A conta cheia, minha filha. Tá valendo a conta. Oi. Gente, ó, feliz ano novo. Feliz 2023. Que esse ano seja de muita alegria, né? Amém, amém, amém. Essa é a minha função, a nossa função aqui, né, Marcele? Com certeza. Levar alegria, entretenimento. Todo mundo tem um 2023 maravilhoso, com muito dinheiro e muita saúde acima de tudo, né, amiga? É o que a gente precisa e ser feliz, né? Comecei louríssima, viu? Esse ano, blondíssima, descolorida, queimou minha cabeça feita peste. Não tem habilidade. Ó. Vamos começar vendo uns vídeos engraçados? Eu separei alguns vídeos aqui, bem interessantes. Tá. Você gosta de parque de diversão? Eu tenho medo, você acredita? Tem medo de altura. Às vezes, Bia fala, mamãe, vamos naquele brinquedo, eu vou toda me tremendo. Eu vou, né? Ela gosta da adrenalina, tua filha? Ela gosta. Eu passo mal, eu grito. Não sei pra que eu tô falando isso, porque eu tenho certeza que a produção vai querer me botar num papo. Pois aguarde, vem uns desafios aí pra você maravilhosos. Já tô vendo, já tô vendo tudo. Eu separei um vídeo, Marcela, muito, muito, muito engraçado. Nessa vibe aí de diversão, olha só o que aconteceu com a irmã Cláudia. Ah, pô, foi naqueles brinquedos inflável. Quem é a irmã Cláudia? Vamos ver quem é a irmã Cláudia? Tá, bora. Não, eu tô vendo. Eu tô vendo. NãoUDE, eu tô vendo. Não tá tudo, eu tô vendo, não. Eu tô vendo. Isso aí não é liberals. Cláudia, não. Isso é o filho de irmã Cláudia. Essa criança. Coloca aqui. Que vocês estão vendo aí, esse da ponta, o pobrezinho, decidiu ir nesse brinquedo. Que nem eu, você vê, é só criança, né? Você vê que é só criança, né? E o que acontece? Mulher, ele desmaiou. Ele desmaiou? Ele tá numa vibe assim. Desmaiei e voltei. Minha alma subiu e voltou de novo. Olha a criança da ponta, gente. As outras, eu acho que Bia deve ser essa daqui, amiga. Não, a Bia é essa daqui. A terceira, é. E essa aqui sou eu. Com certeza eu iria desmaiar aí. Gente, esse negócio me sacudir. Olha, de mão pra cima, ó. Não, aí é Bia, com certeza. E o da ponta desmaiou. Marcele, Marcele total aqui. Dá doido. Esse negócio de me sacudir, Maguinha, dá certo? Eu gosto, você não gosta de ver, Marcele. Eu amo. Sacudir minha cabeça, ó. Não gosta. É certo que eu ia vomitar em tudinho que tava ali. Sério, amiga, é sério. Ó, ia ser jato pra tudo que é lado, pode ter certeza. Ó, agora sim, vamos ver, irmã Cláudia. Sabe aqueles brinquedos, Marcele, que é inflável, que você fica pulando? Geralmente as crianças gostam de ficar na cama elástica, né, aquela coisa mais... Olha a irmã Cláudia. Pulo muito com o Bia. Nesse você vai. Eu sofro com ela, minha gente. Ela pronta comigo. Mas você também tem esse A de adrenalina, viu, amiga? De aventureira. Então puxou a vocês. Eu tento com a boa manha. Vou falar o quê? Não vou? Eu vou, né? Fazer o quê? Ó, irmã Cláudia no brinquedo inflável. Olha pra isso. Agora sim. Agora é ela. Irmã Cláudia. Eita, Cláudia. Irmã Olívia, segura a irmã Cláudia aí. Irmã, cuidado pra não cair que você tem chapa na coluna. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Jeová! Meu Deus! Irmã! Irmã, pelo amor de Deus, minha filha. Tem que começar hoje fazendo um descarrego, viu? Chuta tudo, meu amor. Chuta. Chuta pesada. Manda pro espaço falando isso não me pertence. Olha pra isso. Minha gente, pra um brinquedo desse virar, irmã Cláudia, minha filha, vá fazer um saculento aí pra começar o ano bem, viu? Bichinha, ó, tadinha. Ó, eu volto já com mais vídeos, tá, Marcelo? Você vai ver uns ótimos aqui pra gente dar boas risadas. Você está venenosa hoje, viu? Venenosa. Eu amei, viu? Toda no nude, muita pedraria. Eu quero brilho, muito shine. Dizem que esse conjuntinho macaquinho dela, né, tá avaliado em dois apartamentos. Dá close aqui. Cadê, Jaco? Você dá pra dar close? É o que não é? Josemar, dá close aqui. Olha pra isso. Tá avaliado em dois apartamentos ali na subida do alto plano. Só pra isso. Gostou, né, Maguinha? É shine, viu? É muito shine, minha gente. Volta já, viu, Ninha? Volta, Maguinha. Ó, deixa eu dar um recadinho pra você. A Livraria Logos começou em 2023 com... A Livraria Logos começou em 2022 com a Livraria Logos.